O porco tava endiabrado e triturou o Grêmio. Quer dizer, quatriturou. Esse vídeo é patrocinado por 1XBET. Conquiste a sua renda extra na maior casa de apostas do mundo. Faça o seu cadastro colocando o nosso código e receba o primeiro depósito dobrado. A 1XBET é parceira do Barcelona, da La Liga, Campeonato Italiano e diversos outros. Faça parte desse time. Link na descrição. Muito bem. Quanto é que foi o jogo de Palmeiras e Grêmio? É, foi 4x1, por supor. O Grêmio, coitado, se lascou. Ficou mais atolado que gordo em areia movediça. E vamos começar quente com essa testada de veiga. Foi uma reada tão grande que parecia um chute. E essa cipuada de falta, mas o goleirão como um bode... Pensa numa bola quente, João. O goleirão foi arrochado. E o Grêmio que parecia que tava mais murcho que Maracujá em fim de feira, mandou esse golaço com o bitelo. Esse é o tipo de gol que o goleiro podia ter 4 braços e não pegava. Agora olha essa defesa de grande, Chicó. Não, e quem via ele danado desse jeito achou que ia salvar o time da derrota. Mas a coisa começa a mudar depois dessa marcação de pênalti. E quem vai nela? Tinha que ser ele. Veiga faz 2x1 e ainda frescou com o goleiro batendo no meio. Mas frescar pode, João, que não pode ficar frescando. Vai dentro! Agora essa jogada do terceiro gol deixou o Grêmio de Renato mais parado que olho de boneca. E mais que manda pra rede. Eita, Belvéio, parecia um pinto no lixo. E mesmo que não fosse gol, ia ser pênalti porque a bola bateu na mão do infeliz ali. Ah, vida difícil essa de Renato Gaúcho. E como diz o velho filósofo contemporâneo da atualidade, pedra mola em água fura tanto bate até que peia. O porco queria estraçaiá-lo e fechou a conta com Luan. 4x1 fora os ovos. E Renatão, como é treinar o time com o melhor futebol do Brasil levando de 4 sem dó nem piedade? Não esqueça de deixar o like nesse vídeo, se inscreva no canal e assista esse outro com a fuleiragem da derrota do Urubu pro Furacão. Ficou pau demais? Clique aí!